Representantes de diversos segmentos da sociedade aqui de Três Lagoas, representantes de entidades, realizaram uma carreata para cobrar do governo do estado a conclusão das obras do hospital regional aqui de Três Lagoas. A carreata foi organizada por diversos representantes da sociedade civil organizada que se uniram para pedir providências ao governo do estado para a conclusão do hospital regional que será referência na região da Costa Leste. Várias entidades que estão aqui hoje à frente dessa manifestação, é no sentido de que a gente entende que quase todas essas entidades são empresariais, a gente entende que para a atividade empresarial voltar, ela não vai voltar no caos. E se ela voltar no caos, ela não vai voltar da forma que a gente quer. O que a gente quer é resolver o problema de saúde de Três Lagoas. O que a gente quer é que não tenha mais pessoas morrendo nas filas, nos corredores dos hospitais, o nível de contaminação nas alturas, porque a gente quer que o nosso cliente sinta segurança de sair de casa para comprar. Independente de decreto, independente de decreto, se as pessoas não tiverem segurança para sair de casa para comprar, o comércio vai continuar não funcionando. Nós estamos amargando várias semanas consecutivas de compra em um nível baixíssimo no comércio de Três Lagoas. Independentemente de comércio fechado ou não, isso está acontecendo. Então, o que nós estamos aqui hoje é um esforço coletivo de várias entidades, além da Associação Comercial, da Abrazel, da Age, do Sindicato Rural, do Shopping Popular e de alguns outros movimentos, maçonarias, Rotary Club, nós temos aqui hoje a vontade de que esse seja um ato inaugural para que a gente possa trazer todas as entidades da sociedade civil organizada de Três Lagoas para esse movimento que possa convergir no sentido de nós encontrar solução para o problema de saúde em Três Lagoas. E, na nossa opinião, o primeiro passo seria resolver o problema do hospital de Três Lagoas. O hospital tem pouco menos de 10% de obra para ser concluída. O movimento que a gente já iniciou nos últimos 10 dias já teve algum respaldo. O governador já se apressou em dar notas esclarecendo a questão de como está o hospital e parece que se movimentando no sentido de resolver. E é isso que a gente espera, Ana. É isso que a gente espera que esse aqui seja o primeiro passo no sentido da gente converger forças, no sentido de a gente superar esse momento e a sociedade civil organizada ir para dentro desse movimento também. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que 91,62% da obra do hospital regional de Três Lagoas já foram executados e, neste momento, está paralisada porque a empresa responsável pela construção pediu reajuste de valores. A Secretaria informa ainda que está comprometida com a conclusão da obra, mas preza pela transparência e o correto uso dos recursos públicos. Diante disso, após superada a tal questão, o empreendimento será retomado o mais breve possível. Ainda, segundo o governo do Estado, em relação aos equipamentos futuro do hospital, a Secretaria informou que estão em andamento processos para investimentos que somam mais de 36 milhões de reais. Serão mais de 3.667 itens, incluindo aparelhos hospitalares e mobiliários. Entre os principais equipamentos que serão disponibilizados na unidade, constam 23 ventiladores pulmonares, 5 aparelhos de raio-x digitais, um aparelho de ressonância nuclear magnética, um tomógrafo computadorizado, um equipamento de hemodinâmica e de videoendoscopia. A Secretaria reafirma ainda o seu compromisso de trabalhar para, juntamente com a entrega da obra física, todos os equipamentos mobiliários para que estejam instalados no hospital. A Secretaria informou ainda que, em janeiro, criou um grupo de trabalho envolvendo técnicos da Secretaria de Estado de Saúde e também do município de Três Lagoas para definir o perfil assistencial do futuro hospital regional, a fim de que o mesmo cumpra a missão que lhe foi conferida dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. A Secretaria de Estado de Saúde e o SUS.